Não sei por que de Deus o amor A mim se revelou Por que razão o Salvador Pra si me resgatou Mas eu sei que tenho um grito Estou bem certo e expoderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final Em novo com o Espírito Convence-nos do mal Revela Cristo ver o seu Consolador real Mas eu sei que tenho um grito Estou bem certo e expoderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final Não sei o que de mal ou bem É destinado a mim Se limão ou áudio O dia vem da vida até o fim Mas eu sei que tenho um grito Estou bem certo e expoderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final E quando vem Jesus Não sei se breve ou tarde Não sei se breve ou tarde Mas eu sei que tenho um grito Estou bem certo e expoderoso Estou bem certo e expoderoso Pra guardar o meu tesouro Até o meu tesouro Até o dia final Até o dia final Até o dia final E agora Até o dia final